Toma, toma Toma sequência de tapa na cara, toma sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste, se for promovida tu vai pra surumba Vai flexionando a xota, por cima da minha pica vai jogando a xota Vai flexionando a chota Por cima da minha pica o touro gatona Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Vai na piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Bota no pau com a sereca Ela monta 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 no pau com a sereca Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma sequência de tapa na cara, toma sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste, se for promovida tu vai pra churuba Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota, por cima da minha pica o touro gatona Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vai na piroga sua filha da puta, grita bem alto quem é que te pega Ela monta no fogo, sereca Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma